A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pobre de Corçal, a minha atenção chegou à ter uma incertidumbre tocante em medida de toques de queda e placas de dia que da casa. Pensei mesmo, nossa turma é oportunidade aqui para informar muito na verdade, e eu tive uma decisão para, desde amanhã, alargar a minha atenção aqui com duas semanas mais. Eu tenho muita compreensão, eu sei que nós estamos ansiosos para sair casa, eu sei que nós temos muita incertidumbre pela qual nós trabalhamos, nós negociamos, nós maneiras de cuidar nossa família, e também, maneiras de nossa mira a gente com quem move e cuidar nossa saúde. A dificuldade mais grande está como, com o vírus COVID-19 aqui, está uma amenaza mais bem um inimigo invisível. Para sombra, se estava até um orcão, e o governo fazia uma petição para ficar em casa, logicamente, nós temos que ficar em casa. Minhas coisas, agora está tempo de guerra, nós estávamos dentro de uma bomba, etc. Mas, agora, se tem um inimigo invisível, de maneira que o COVID-19 aqui, está muito mais difícil para nos compreender que tem uma amenaza para o país aqui. e, apesar de que nós conseguimos dominar esse arco, de onde será, o governo do nosso país, nós tomamos medidas tão fortes, e com esse dolor, para evitar essa plama da nossa comunidade, nós não chegamos ainda. e, por seis meses, nós vamos escorrer a hora para alargar. É a toca de queda, há um oito, com duas semanas mais. Também, é o plato de dia, nós vamos alargar, com duas semanas mais. E, por enquanto, a maneira de nos avançar, essa última semana, nós temos que avaliar para, pouco a pouco, chegar a uma vida mais normal possível. O caminho nos põe com uma decisão física, negociando com isso, e nós possíveis, nós necessitamos, mais melhor possível. Eu estou feliz com o povo sabe se comportar, e melhor nos comportar, mais lhe nos pode abrir. Pois, é um mistério de boa também. Mas, nos complica o reglamento aqui, e, talvez, o evoluosão que está chegando ao lugar. Tudo bem, nós vamos suavizar, por exemplo, o plato de dia. Está junto, nos mexerá-se. É difícil, e ainda, nos tem batalha aqui. Agora aqui, vamos lá para nos restaurar, junto. Ami, Cubo, nos põe. Tchau. Tchau.